Só que aí, não quero amizade nesse bagulho não. Pedrinho e Cael, bate palma aí, rapaziada! Caralho, cachorro! Pega a visão, pega a visão, na humildade, na humildade, na humildade. Se o Cael ganhar a batalha hoje, ele vira o maior campeão da batalha do 9 de todos os tempos, certo? Só quem pode impedir isso é o melhor amigo dele, certo? Se Pedrinho ganhar a batalha hoje, ele vira o campeão da batalha do 9. A segunda, vamos lá. Se Pedrinho ganhar a batalha hoje, é o Pedrinho. Acabou o bagulho de palma, certo? Acabou o bagulho de palma. Já é? Dá um passo pra frente aí, pai, dá um passo pra frente. Aê, dá um passo pra frente, dá um passo pra frente. Dá um passo pra frente, aê, bora com a minha moral, na moral, na moral. Tá, aqui. Lembrando, olha só. Lembrando que, olha só, automaticamente, o Pedrinho já tem vaga pro circuito, porque o Cael já tem a vaga. Então, automaticamente, o Pedrinho tá classificado pro circuito, que foi o sexto, tá ligado? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Quem é o favorito nessa batalha? Sei lá, velho. Alguém tem um bagulho... Quem é o favorito na batalha? Pedrinho, foi a minha Pedrinho. Fala aí, e aí, cara? Cadê o Bibi, velho? Na moral, o Bibi sabe como ele tá funcionando. Aê, 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 aê! DJ Xampu, olha lá! Aí, geral, vamos pra cima. A 12 é perda, 12 é perda de perda. 12 é perda, 12, 12 é perda. Vamos pra cima, geral, vamos pra cima, geral! Vamos pra cima, geral! NBItype! 3, 2, 1, Brasil, tá no, planners! braces assim, governmental! Ter �. Beats holla at me! Toma, 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 toma! Karlasô! Toma, 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 toma! Karlasô! Pulse, pou-pulse, 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 pou-po-pulse, pou-pulse. Um, dois, três, dois, dois, cinco Eu vou bater agora no carinho de gente Mostrando pra você que a gente só fala o que sente Mostrando que eu tô aqui pra massa MC demente Só porque se é bom você não é omnisciente Tá tudo diferente Da onde que eu caí, da onde que eu vi Já falei do que sente Presta atenção e toma cuidado irmão Tem um tanque de guerra na sua frente Vem dando mal que desde o início tá ligado E do mesmo jeito sabe ser não é capaz Não sou onipresente, eu sou onipresente Porque eu tô em todas as semis e finais Não sei, se você me entendeu isso é muito fácil de fazer Por isso sabe que esse é o IAP Tem um tanque na minha frente, eu sou verdadeiro Não sou artilharia no campo, eu sou artilheiro Você tá em todas as semis e as finais Mas calma ele falou que era o meu melhor amigo O problema é que você ficou pra trás A pior da sua final da sua vida hoje é comigo Na verdade não, você sabe que você mentiu Porque eu fiz uma coisa que você não viu Falaram que a pior, só que eu superei E a pior da minha vida hoje em dia eu ganhei A pior da sua vida, você ganhou, mas você perdeu A pior da sua vida, quem proporcionou eu fui eu Por isso agora ser ignorante, prestar atenção Menor de milagre, a gente solta a noite, mano, eu tô amassante Menor da minha de você que eu posso tomar a menor até na minha vida Por isso que eu te ensino, você sabe que eu tô em cima da batida Você não entendeu, por isso brincadeira Então troféu de hoje vai pra minha prateleira Então se calma, mano você nunca se esqueça Pode ficar com o troféu, eu prefiro a sua cabeça E se você não acredita, vai pra rede Ou pode observar o último servo que estrela na minha parede É minha cabeça, por isso é sua queda Você não entendeu, é os dois lados da moeda Desculpa, pra mim você é um merda A minha cabeça é de medusa, se olhar demais vira pedra Sem mais delugas Quem finalizou foi a minha esquerda, o Kael Quem acha que deu Kael, faz barulho Diferentemente quem acha que deu Pedrinho, faz barulho 1 a 0 Pedrinho, e tudo que vai Volta Tudo que vai vai voltar, vai voltar mesmo Aí, família, aí na moral Joga a mão lá em cima, joga a mão lá em cima Eu vou puxar a brava, eu vou lançar a brava Calma aí, puxa, puxa, puxa Na humildade, eu só preciso que a galera joga a mão lá em cima Mas tem que sentir o bagulho, porque vai ter que pular, certo? Então já vai sentir a vibe assim, ó Que bem assim, ó Eu vou deixar o bagulho aqui, ó Meu oponente é o melhor, mas pra mim você é um otário Primeiro passo pra você ganhar uma guerra é reconhecer seu adversário Sabe por que? Que independente cê sabe cê não é favela Falaram que ele era gigante, né? Da minha espada os pegam é maior que elas Não sei se cê me entendeu, por isso sabe que cê não é capaz Vamos lá, que você vai perder, manda um alfim para tirar tua paz Qual é a nossa diferença? Sabe que eu vou te explicar Sabe que você é uma grande césar, ótimo pra sear Fica com uma rasgada arrombada nessa que se faz, não cê não entendeu Isso é um ministério, é, olha para minha cara, eu não consigo te levar a sério Cê falou que ia matar, ia falar do seu adversário Mas, deixa atenção na minha cara, eu não sou o melhor, eu sou mais sanguinário Apesar da agora eu não paro, é, vocês acham que o microfone é um fuzil Então agora eu disparo, ele que eu sou, eu falei que era o melhor do Brasil Mas eu não paro, é, por isso os MC que falaram que era ruim, hoje eu carro Mas do mesmo jeito você sabe que agora a verdade gatilha Porque que é grande que eu cheguei, o 9 virou até a família Sabe que você vai perder, porque a verdade gatilha Você é um ovo sanguinário, eu sou um ovo sem batilha Ovo sem batilha, mas você é um vendido O 9 também é a minha família, até ontem eu era o irmão excluído Você tá entendendo? Por isso agora é o parinho Vai tomar no seu cu, você é ômega, parece que tá dando sorteio Você falou que até ontem você era o irmão excluído Logo contra mim, perigo, você sabe que você é putido Desculpa dizer, mas realmente sabe que você é irmão Ano passado eu perdi, é na primeira fase, tô prestes a ser o maior do pior Eu acho que não, esse cara tá mudando sua vida, tá mudando a sua visão Por isso agora, esse é o fim, você sabe que vai perder pra mim Foda-se o Mike, hoje é todo mundo odiando o Pedrinho Cê não entendeu? Por isso que agora cê sabe, parceiro, que eu vou te explicar Não vou tirar o Mike, não vou desmerecer, isso tudo é que noventa lutam muito pra botar Sabe qual que é verdadeira? Mano, cê sabe que agora existe gatilha Já que é sobre ilumina, isso virou minhas matilha Bagulho que noventa, falou muito pra tem pra comprar Relaxa, seu primeiro do rank, não precisa babar Faz barulho pra batalha Vamos que vale, isso que eu acho da hora Galera grita terceiro, o resto é de chover Cadê as camisas? Cadê as camisas? Já vamos deixar por aqui Vamos lá, é o seguinte Agora é decisivo, precisamos muito que vocês votem Duas pro campeão, o problema é de quem perdeu Queria agradecer ao Lorde aí, duas peitas aí pro campeão Tem duas camisas ali, quem perdeu vai ficar sem Vamos lá, ainda não tem nada acabado, certo? Pode ter terceiro, então pode ganhar Só mais a marca, o momento não quer Agora é o momento do propaganda Ó, galera, não tirem da consciência quem vocês acham que ganhou Mas agora na moral, grita de verdade, certo? Pra depois não ficar aí pra... Esse é o segundo, né? É, tem que gritar de verdade, é decisivo Quem finalizou, quem tá gritando terceiro é só sem gritar no oposto de quem ganhou primeiro Aê, quem finalizou foi a minha direita, meu mano Pedrinho Quem acha que deu Pedrinho faz barulho Diferentemente quem acha que deu Kael faz barulho Eita Tá de 1x0 Pedrinho, então 2x0 Pedrinho agora, então Vitória do campeão Pedrinho, que vai ligar Ô mano, eu só organizo a batalha pra poder bater nos MCs, né? Vitória do campeão E aí Vitória do campeão Vitória do campeão Vitória do campeão